Não estou sozinho Ele está comigo a todo instante E me dá coragem de enfrentar gigantes Quando Ele manda Ele me garante Então siga aí, cante, cante, cante Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Essa batalha ganha está Vamos lá, vamos lá Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Essa batalha ganha está Não estou sozinho Quem pensa vai se enganar Nessa batalha o Deus e Israel comigo está Quem é que apronta e desafia o povo de Deus Não sabe que a vitória é nossa Ele já declarou Ele está comigo a todo instante E me dá coragem de enfrentar gigantes Quando Ele manda Ele me garante Então siga aí, cante, cante, cante Quero ouvir Quero ouvir Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, nessa batalha ganha está Vamos lá, vamos lá Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, essa batalha ganha está Vamos lá, vamos lá Se do vale da sombra da morte eu passar Não temerei o mal Porque Deus comigo está Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, essa batalha ganha está Vamos lá, vamos lá Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, essa batalha ganha está Eu, Jesus é o Senhor Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, essa batalha ganha está Vamos lá, vamos lá Eu, Jesus é o Senhor Eu, eu sou vencedor Eu, essa batalha ganha está Eu, eu sou vencedor Eu, eu sou vencedor